Cada pedaço que quebrou, nada mudou na história Ainda quero seu amor, venha comigo que estou tranquilo agora Quanto mais te quero, mais sei que bom eu te faço Mas é meu destino ir aonde você levar Vem dançar comigo também, termina esse abraço Com os nossos sonhos vou tecer mais uma canção Cada pessoa que te amou, terá lugar e hora Enquanto for a nossa luz, seremos todos amigos antigos agora Quanto mais desejo, mais sei, tudo que não posso Mas é meu destino ir seguindo e acreditar Ainda por cima também, tudo nosso rima Tudo nós ensina, muita gente vai aprender Quanto mais desejo, mais sei, tudo que não posso Mas é meu destino ir seguindo e acreditar Ainda por cima também, tudo nosso rima Tudo nós ensina, muita gente vai aprender Ainda por cima também, tudo nosso rima Ainda por cima também, tudo nosso rima